Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo, a minha rotina da Tati, mas antes não se esqueçam de deixar o seu like, ativar e se inscrever no canal, então bora lá com o vídeo. Agora eu tenho mais uma minha mãe, pra ela ir lá fazer fisioterapia, minha, pra ela ir lá fazer fisioterapia, eu vou gravar lá um pouquinho pra vocês, e depois quando eu sair de lá, eu vou passar em algumas lojas pra comprar roupa e acessórios, que eu acho que não vai dar pra gravar lá, mas vou chegar aqui e mostro que eu comprei com vocês. E agora eu tenho mais uma mamãe pra fisioterapia, então bora lá. E agora eu tenho mais uma mamãe pra fisioterapia, então bora lá. E agora eu tenho mais uma mamãe pra fisioterapia, então bora lá. Gente, já cheguei aqui em casa, fui mais uma mamãe pra fisioterapia, acabei um pouco lá pra vocês, e eu cheguei em uma hora que é 11h59, eu saí daqui pra fisioterapia, foi umas nove e meia, foi por aí. E eu comprei aqui umas roupas, que eu vou mostrar pra vocês, e algumas, alguns acessórios, que eu também vou mostrar. Tô sem um tripé agora. Eu comprei só duas roupas, eu comprei aqui pra mostrar pra vocês. Gravei um pouquinho lá, fiz a terapia, da minha mãe, né? Não deu pra mim gravar nas lojas, né? Como foi lá pra vocês, mas eu vou mostrar o que eu comprei. Ó, as roupas estão aqui, mas primeiro eu vou mostrar os acessórios. Deixa eu consertar esse daqui, aqui tá caindo, ó. Ó, já tinha abrido só pra ver, essa aqui é pra eu, que é um par de brinco, só que o brinco eu não vou usar, que eu não tenho orelha furada. E um colar da Barbie. É o kit da Barbie aqui. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou colar esse daqui grandão, e os brincos, esse pequenininho aqui. Gente, cola quebrou. Não, tô brincando, porque aqui, hein? Tem como colocar. Deixa eu colocar aqui. Eu comprei esse daqui, pra eu usar só o colar, porque como eu não tenho orelha furada, né? Aí os brincos, eu não sei pra que eu vou dar ainda. Se minha mãe quiser, né? Mas é de abarco. Aí eu vou pegar o colar, ó. E ele é assim, eu vou mostrar aqui, ó. Ela é dourada, ó. Essa cordinha é dourada também, vai combinar com a pulseira que eu tenho. Que é assim, dourada também. Tá vendo? E os brincozinhos, é assim, ó. Esse aqui, foi pra mim. Esse colar. E esse daqui, é uma cozinha também pra eu. Foi seis reais. Ó. Tá vendo? Eu vou abrir pra vocês verem. Ó como é. Eu vou tirar do... Um negocinho aqui, ó. Olha, assim, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui, ó. Do lado, daí vem duas. Da mesma. Coloca assim. Pra fazer penteada, essas coisas. E eu não encontrei isso daqui. Que eu e a minha mãe vai dividir. Ó. Vou abrir. Aqui não mostra o preço, mas acho que foi uns... Cinco reais. Aqui não mostra o preço. Ó. É assim, tem umas pérolas. Aí eu e minha mãe vai dividir. Eu vou pegar aqui pra vocês. Vem duas, só. É como se fosse um grampo de cabelo, ó. É assim. Ela abre assim. Eu vou mostrar aqui. Tá vendo? A cor dela é um rosê. Mas tem essas... É a golaça franca. E essa brincadeira aqui é da minha mãe. Mas eu vou mostrar pra vocês também. Ó. Eu não vou tirar da caixinha. É assim, meio bonito. Também é um... É um rosê a cor. Ah, aqui ó. A caixinha é peludinha. É bonito, viu? Ó. E... Acabou. Agora eu vou mostrar pra vocês as minhas roupas. Ó. Comprei duas. As duas é do mesmo modelo. Mas são de cor diferente. Eu vou mostrar essa aqui, ó. Eu vou colocar a roupa pra vocês verem. Mas eu vou mostrar pra vocês como é. Ó. Ela é assim de manga. E ela é rosa. Essa aqui é rosa. E essa aqui é do mesmo modelo. O mesmo modelo. Só que é verde. Tipo, as plantas. Eu vou vestir as duas pra vocês verem. Eu vou vestir as duas pra vocês verem. Mas primeiro eu vou vestir essa aqui. Aí depois eu vesto essa outra. Pra vocês verem a cor. Ou eu vesti só uma. Porque os dois é do mesmo modelo. Eu acho que eu só vou vestir uma. Que vai ser essa aqui. Porque as aqui. Só a cor que é diferente. Então. Eu vou vestir. Eu vou fazer um negócio aqui. Pra ver se dá certo. Ainda tá com a... Como é o nome? A etiqueta. A etiqueta da roupa. Que é nova. Então. Eu vou colocar diminuindo. Ó. Coloquei. Eu acho que não deu muito certo isso aí não. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com a outra roupa por baixo. Que eu tava antes. Eu coloquei só pra vocês verem. Eu vou mostrar. Ó. É assim. A manga. Deixa eu segurar aqui. Que eu só troco. Tá vendo? Aí ela assim. E é isso. E agora. Eu vou tirar. Só porque tá muito calor. Então. Vamos lá. Prontinho. Já tirei aqui a roupa. E. Foi isso aí. Minha gente. Eu gostei muito desse daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Não acho lindo. Essa presininha. E. Colar de papi. Não acho lindo. Olha. Minhazinha. Eu já mostrei pra vocês. Olha na fisioterapia. Mas eu vou mostrar de novo pra vocês. Ela tem uns glitters. Foi o que eu fiz, né? Ó. Eu vou colocar. O flash. Aqui. Eu não desce. Não tenho que segurar essa com a mão. Ó. Aqui. Foi que eu colei. O adesivinho de aflo. Mas é dois, né? Pra upar de dois dedos. Mas. Só um deu certo. Aí o outro não deu certo. Só esse aqui deu certo. Aí na outra mão. Coloquei um diferente. Ok? Foi uma parecida. Aí aqui no meio tem uns. Dotezinhos. Igual a outra mão. E o resto é todo branco. E é isso. Então agora. Bora começar o vídeo. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar. Seu like. Ativar se inscrever no canal. Também se esqueçam de comentar. Compartilhar. E me seguir no Instagram. Que vai estar aparecendo aqui. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.